Para tornar o Brasil ainda mais transparente e democrático, a presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a Lei do Acesso à Informação, que regulamenta a consulta a documentos públicos e disponibiliza através da internet os números do governo, ministérios e órgãos dos três poderes para a consulta de todo o cidadão. Foi criada ainda a Comissão Nacional da Verdade, para apurar as violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Carlos Augusto é filho de Carlos Marighella, morto em 1969 durante a ditadura militar. Até os sete anos não teve registro civil porque o pai estava desaparecido. A responsabilidade do Estado brasileiro pela morte do militante político só foi reconhecida em 1996 pela Comissão de Anistia do Governo Federal. O que eu quero é que a história do Brasil seja contada exatamente como ela foi e que a dignidade de patriotas como Carlos Marighella seja restabelecida exatamente do modo com que ela foi construída. Rosa, filha de um líder de trabalhadores ferroviários preso nos primeiros dias do golpe militar de 1964, foi perseguida durante a ditadura. E até hoje não sabe os detalhes sobre a prisão do pai. Nós tivemos acesso por parte, não foi tudo. Eles dão o STM da condenação que foi de dois anos e quinze dias, ele ficou nove meses preso, com o indulto de Natal ele conseguiu sair, a minha mãe estava com tudo arrumado para ele fugir, fugiu para o estado de Goiás. Nós fomos do Rio Grande do Sul. Hoje o governo federal deu mais um passo para dar transparência à história do Brasil. Agora pela primeira vez nós temos uma lei de acesso à informação, uma lei que disciplina como o cidadão pode exercer esse direito e quais são os deveres impostos a qualquer órgão público, seja do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, enfim, toda a administração pública, como devem proceder para divulgar suas informações e para atender os pedidos dos cidadãos para ter acesso a essas informações. A lei de acesso a informações públicas ainda proíbe o sigilo sobre documentos que tratam de violações de direitos humanos. Nesses casos, a administração pública nas esferas federal, municipal e estadual dos três poderes devem prestar contas ao cidadão. De acordo com a nova lei, a informação deve ser entregue imediatamente após o pedido. Se não for possível entregar a informação imediatamente, o poder público tem até 20 dias para entregar a informação para o cidadão ou, não tendo a informação, dizer onde ela se encontra e como o cidadão pode ter acesso a essa informação. Para a presidenta Dilma Rousseff, as leis representam o avanço institucional e contribuem para consolidar a democracia brasileira. A lei de acesso à informação corresponde plenamente ao nosso compromisso com a transparência de todos os órgãos públicos, garante o acesso à história do país e reforça o exercício cotidiano da fiscalização do Estado. Todos os brasileiros, sem exceção, poderão consultar documentos e informações produzidos pela administração pública. Em seis meses, cada órgão público terá que publicar em página na internet informações completas sobre sua atuação, suas decisões, sua gestão orçamentária. O sigilo não oferecerá nunca mais guarida ao desrespeito aos direitos humanos do Brasil.